Muito maneiro mesmo, vamos ver como é que é essa academia aqui em Singapura agora Uma das academias mais caras do mundo, tá? E muito interessante aqui, eu tenho uma balança de biodependência aqui Tipo, praticamente gratuito aqui, eu só subi e fazer o exame, muito legal Estou aqui agora pelas ruas de Singapura Em busca de uma academia pra gente treinar hoje, um bracinho com bíceps e tríceps Achei uma academia aqui próximo, se dizia 24 horas Agora são oito e pouca da noite e eu vou tentar encontrar essa academia para um treininho Bora comigo A rua essa hora aqui é lotada, irmão É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Eu encontrei aqui no meio do caminho uma academia chamada Anytime Anytime Fitness Mas eu acho que eu já vi essa academia em algum lugar, em outros países É tipo uma Smart Fit da vida Mas eu estou procurando uma academia um pouco melhor Uma academia mais bodybuilder E aí eu perguntei ainda para o pessoal do hotel e tal E eles falaram que tem uma aqui perto Chamada Gym House Eu vou tentar chegar lá a pé É um pouquinho mais longe Umas 15 quadras daqui Mas é bom que eu vou fazendo um cardio aqui de boa E conhecendo um pouco da cidade Uns locais muito interessantes Olha só isso aqui Uns locais muito irados aqui, velho Muito maneiro Olha aí Local só de frutos do mar Depois de muitas tentativas consegui achar uma academia top aqui de in-house É pequenininha É pequenininha E todo o sistema dela é automático online, tá ligado? Fiquei mó tempão aqui na porta Tentando acessar pelo site Não conseguia Chamei no WhatsApp Um atendente me atendeu na hora Me mandou um link de pagamento da diária Eu paguei no cartão Falei com ele Paguei, ele falou Vai pra frente da porta agora Pra eu te ver na câmera Eu fui, ele falou Pode abrir a porta Abri a porta e entrei Muito maneiro mesmo Vamos ver como é que é essa academia aqui em Singapura agora Uma das academias mais caras do mundo, tá? Vamos ver se vale todo esse investimento É uma academia muito pequena Como eu falei pra vocês Não é cultural aqui em Singapura A galera treinar Não vejo muito gente malhada, assarada na rua O público aqui de Singapura O tailandês ele já é naturalmente magro Dificilmente você vê alguém gordo ou obeso Existe, tem Diversamente quando você vê Mas é bem difícil ver Mas não vejo ninguém sarado De treino, assim, de academia Faciei um pouco em Singapura Já tem uns três dias Realmente não vi academias grandes Então não vi mesmo Tem a tal da Anytime Como eu falei pra vocês Que era perto ali Só que eu nem consegui achar onde era o acesso dela Era daí num cobrado de um prédio E agora vamos dar uma olhada Como é que é essa academia aqui de In House Bom, a porta aqui já dá pra rua Eu entrei aqui Aqui já tem um microondas Uma mini geladeirinha Uma bananinha Umas balinhas Primeiros socorros Um mini sofá Aqui a gente vê que tem uma esteira e um elíptico Um rackzinho Um lag Uma remadinha As paredes são todas em cimento queimado Bem legal A aparelhagem Pelo visto é Tecnojin Tem algumas Tecnojin E essa outra aqui Qual que é? Free Core Nunca ouviu falar Mas parece ser legal Pra um padrão Não bodybuilder Realmente não é um padrão bodybuilder Até porque Tecnojin Não aguenta tanta porrada É um equipamento muito bom Mas não é bodybuilder Ó Bem legal Tem um A torre de halteres aqui É interessante Ó Ficura cromada Bonita Legal Tecnojin legal Alguns equipamentos aqui Interessantes Hum Tem um bootbuilder aqui ó Pra glúte Até as anilhas São todas Tecnojin Tem um aparelho da Eleiko aqui Tem bastante acessório Tem padrão também Tem uns armáriosinho aqui no final E muito interessante Tem uma balança de biodependência aqui Tipo Praticamente gratuito aqui É só subir E fazer o exame Muito legal Tem um banheiro aqui Pra tomar banho E um pra usar o toalete É bem compacta né A academia é isso aqui ó É até aquela porta E essa área aqui Money coming money go I've been at it I've been at it on that low Trapping out of wildness I can see no leaders through Unless we talking planes And maybe seeing you Pull up on you Let me scoop Nobody here but me and you Got a little ring to it Turn that thing fluid in the coupe The way you look I know it's real I'm on my marchand I've been really getting a feel You know why I'm here Don't act like you know how I feel But let me tell you What you mean to me Slide on me for that meet and greet Vibe with me on the moonshine Sipping moonshine to the new sky Say it's toasted It'll be ray-so Get in the raincoat Hit the waves quota I be flossing I be locked in I was lost here All that turned me to a target I be cautious Back then I was an adolescent Then I had a lesson I'm the man Now I got fans Now I'm on cam Now I got plans Now I'm finna branch out Grew up quick But never let go this year All of that bullshit Is in my rearview Blue 10 papers Blowing vapors Sweating traders Longhead killer In my villa Bitch I made Used to play to play Now I think we made you now She wanna lay me down I'ma need you to hold me All the way down Hold it down for me Say you down for me Say you Say you hold it All the way down Hold it down for me Hold it down for me Say you Say you hold it All the way down Say you down for me Hold it down for me Say you Say you hold it All the way down Hold it down for me Say you Jamal aqui do lado Tablo Jamal as torcedoras Os dois caras só treinando aqui Quando eu cheguei Entrou um maluco Ele fez Quatro movimentos de terra aqui Quatro movimentos Saiu forte Não é Um acortume Tu vê gente sarada aqui Singapura O povo malaio O povo da Tailândia Singapura Eles são Por genética Mais magrinho Mais sequinho mesmo Gordo Obeso Tu quase não vê Vê Isso tu tá na rua Se tu vê Não é É raro Agora sarado De academia Muito difícil Academia aqui parece ser Academia de playboy mesmo O valor é muito caro pra treinar aqui Não tem muito Entendeu? É poucas Ao menos é o que eu O que eu acho Não vi Tô há três dias aqui Andei bastante na rua Não vi academia grande Não vi Não vi Não vi Nenhuma 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 Todo mundo seco Magrinho Todo mundo forma Parece Mais sarada da academia Então Essa aí é a academia Que eu encontrei Na internet Pelas fotos Será mais maneira Equipamento Show Ok Não é nada bodybuilder Mas é um equipamento legal Dá pra treinar Mas é uma academia Muito pequena Realmente E agora O valor 300 dólares Pelo que eu vi ali 300 dólares por mês Vale a pena Treinar na academia dessa? 300 dólares Por mês Pra treinar nisso aqui? Sei não Comenta aí O que vocês acham? Vou procurar outra academia Aqui amanhã E trago pra vocês Mais alguma informação Vou ver se eu consigo Encontrar um Um ginásio mesmo Não um estúdiozinho E é engraçado Que tipo assim Esse Estúdiozinho aqui Ó Cheguei pra treinar Nove e pouco Não era tão tarde Aliás Oito e pouco Oito e pouco da noite Aqui Em Singapura E E não tem instrutor nenhum Não tem professor Não tem estagiário Não tem nada Cada um Entra a hora que quer Faz o que quer Erra do jeito O que quiser Não tem Mínimo controle Assim É lógico Tem um Tem câmeras Por tudo quanto é lugar A academia tem câmeras Mas professor ali dentro Zero Não sei se tem outros horários Mas pelo menos Esse horário que eu fui Oito da noite Não era pra Era pra ter alguém Achei estranho Será que é só no Brasil Que tem que ter Estrutor Professor E estagiário E nos Estados Unidos tem Tem poucos Não ficam em cima dos alunos Mas tem Achei que ia ter Pelo menos uma pessoa Aí dentro Pelo tamanho da academia Mas não tem O que vocês acham? Devia ter ou não? Bom, vou voltar agora A pé aqui Mais meia hora Caminhando Aproveitar pra fazer Esse cardio aí Meia hora pra vir Meia hora pra voltar E vou procurar Vou procurar mais uma academia Que é um ginásio De verdade Ver se eu acho Alguma academia Bodybuild É possível Tem que ter alguma Se você souber Comenta aí Bom, como vocês viram aí Eu tô Lançando a minha rede De academias O Fábrica de Mons CT É um sonho pra mim E aí eu comecei a Reparar nas academias De outra forma Sabe? Agora eu consigo entender Mais ou menos Que cada academia Tem o seu nicho Tem o seu propósito Tem o seu foco Cada academia tem Tem o seu público Sabe? Eu enxergo isso Antigamente, né? A gente marombeiro Raiz Vitolado Ah, academia é assim Não presta Tem que ser assim Tem que ser assado Não Hoje um dia eu vejo Que cada academia Tem o seu propósito Tem o seu público Alvo E a gente vai Em breve Talvez em 2025 No máximo em 2026 A gente vai internacionalizar O Fábrica de Mons CT E vou levar Para outros países, tá? Os primeiros países Que a gente vai Colocar Vai ser Portugal Estados Unidos Orlando E Boston E Las Vegas Depois Emirados Árabes E Dubai Já temos alguns Contatos Investidores Nesses países Para estar Internacionalizando elas E levar Para fora do país Singapura Aqui eu percebi Que não Não tem público Maromba Tá com oé? Eu percebi Que aqui É outra parada Aqui a galera Procura mais A qualidade de vida Do que em si Uma estética Forte Bodybuilder Entende como é importante Você saber O público Que você vai estar Trabalhando Entendeu? Se eu trago Um Fábrica de Mons Para Singapura Eu tenho que trabalhar Toda uma mentalidade Na verdade assim Eu estou falando assim Por alto Estou cuspindo ideia Na verdade Eu preciso Conhecer mais aqui Estudar mais Andar mais Procurar as academias Isso que eu estou te falando Eu quero achar uma academia Um ginásio grande Eu não achei ainda Para ver se existe Esse público aqui Ou não Eu quero achar uma academia Eu quero achar uma academia Eu quero achar uma academia Eu quero achar uma academia